Eu acho que assim A gente projetava antes da rodada tripla Um 2x1 pra Mercedes Pelo menos eu imaginava isso A Mercedes ganhando na França E uma vitória pra cada lado na Áustria Por quê? Porque é uma pista que teoricamente É mais pra Mercedes Mas ela é o quintal de casa da Red Bull Então é Ficaria feio pra Red Bull tomar duas Em casa, seguidas Da Mercedes, poderia ser um Nocaute ali, então eu acho que isso Não aconteceria Então na minha conta original E de imaginar um campeonato que ia ser Equilibrado até o final O placar era 2x1 Mercedes Nessa rodada tripla Então eu acho que a Mercedes precisa ganhar as duas corridas Eu acho que Pensando lá na frente E de novo, pode ser que Agora em junho as pessoas não tenham Exatamente a dimensão do que Pode acontecer lá na frente Mas tem um momento do calendário Que tem muita corrida boa pra Red Bull E aí eu acho que pode ser Irreversível pra Mercedes A Mercedes não pode chegar na reta final do campeonato Empatada com a Red Bull Porque ela vai perder A Mercedes precisa entrar em vantagem Na reta final do campeonato Porque tem México Porque tem Brasil Porque tem Abu Dhabi A Red Bull é franquíssima Favorita nessas pistas Então Isso a gente está falando do que? Das últimas 5 corridas do campeonato E fora a Arábia Saudita Que apesar da gente não conhecer Parece melhor pra Red Bull De 5 corridas A gente imagina que a Red Bull ganhe 4 A Mercedes não pode chegar em condição de igualdade Nessa reta final Ela precisa chegar em vantagem Então por isso Reitero A Mercedes precisa ganhar as duas corridas na Áustria O que eu acho que vai acontecer Uma pra cada lado E a Red Bull mantém o favoritismo Música